O Elefante Oh linda, este meu canto foi inspirado em meu louvor Entre confé de sete finas venho te oferecer com alegria o meu amor Oh linda, quero cantar a ti esta canção Teus coqueiras, o teu sol, o teu mar, faz vibrar meu coração De amor a sonhar, minha oh linda sem igual Salve o teu carnaval Adeus carnaval de Olinda Cidade tradicional Roselinhos com saudade imensa Pedem licença para regressar Adeus, adeus Adeus para não mais voltar Adeus carnaval de Olinda Da minha terra natal Adeus carnaval de Olinda Cidade tradicional Roselinhos com saudade imensa Pedem licença para regressar Adeus carnaval de Olinda Adeus, adeus Adeus para não mais voltar Adeus carnaval de Olinda Da minha terra natal Pedem licença E tô, papai, volta Não vai chorar, amém, rapaz Que caro ano ainda tem mais Das tuas ruas, ô linda Eu vou sair Minha onda está fina Mas afinal Eu vou voltar no outro carnaval Pedem licença Pedem licença E o papai, volta Não vai chorar, homi, papai Que caro ano ainda tem mais Das tuas ruas, ô linda Eu vou sair Minha hora está fina Mas afinal Eu vou voltar no outro carnaval Vou reunir a turma Pra tomar banho na beira do mar Não vou ficar molhado Mas vou dar água pelo carnaval Vem, padroeiro, fiché Vem, vem acender o painé Não mergulhei Mas me molhei Banho de maré tomei Vem, padroeiro, fiché Vem, vem acender o painé Não mergulhei Mas me molhei Banho de maré tomei Vou reunir a turma Pra tomar banho na beira do mar Não vou ficar molhado Mas vou dar água pelo carnaval Vem, padroeiro, fiché Vem, vem acender o painé Não mergulhei Não mergulhei Mas me molhei Banho de maré tomei Vem, padroeiro, fiché Vem, vem acender o painé Vem, vem acender o painé Não mergulhei Mas me molhei Banho de maré tomei Vem, padroeiro, fiché Vem, heim acende o painé Vem, padroeiro, fiché Vem, padroeiro, fiché Legenda Adriana Zanotto